Falando de moda na coach e já começando a falar do dia das mães que já já está aí e hoje vem dicas da coach pra você como por exemplo esse vestido lindo em malha nesse tom de fúcsia olha que presente lindo pra você dar pra sua mãe vamos falar do preço dele que é um preço excelente gente R$349,00 olha que presentão coach pra sua mãe e a gente não fica por aqui em malha tem esse outro verde lindo também o valor dele R$378,00 olha que bacana um longuete que fica super descolado com tênis com uma sandalinha agora para os dias mais frios olha esse cardigan gente que coisa mais linda pra você dar pra sua mãe lindo e você pode compor ele com o vestido tem um vestido maravilhoso também numa malha linda num tom cru quer dizer você pode presentear com o vestido ou conjunto uma roupa maravilhosa e mais uma uma sugestão é o chemise com estampa exclusiva da coach lindíssimo também pra usar com uma bota ou jogar com cinto ou simplesmente solto uma roupa lindíssima uma excelente dica para sua mãe e nas compras acima de 700 reais tem presente um vinho maravilhoso pra você curtir o dia das mães com a sua mãe querida tudo isso é coach em Ribeirão Preto aqui na rua João Penteado Boulevard o que você quer dizer é 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 o que você quer dizer